E se eu morrer amanhã será que vão lembrar Do moleque risonho que pensava em som Então corra atrás do seu de fato vão falar Acredite em você mesmo se você tem dom Eu conheço a música mano, cê tá vendo aqui no papo Eu te quebro quando viro beat, mano eu sou guapo Calma lá, cê tá ligado no papo que agora eu te ensino É porque é questão de rap, mano trap, tá ligado não tem raciocínio Ei, sabe porque na levada, mano que agora eu falo pra tu É porque eu falo de TEP, você pensa em Pac Dudu e MC Gu Ei, sabe porque tá ligado, mano tá vendo cê sai iludido É porque cê deu ideia na mina, ela não te quis, ela só falou que cê era amigo Ei, sabe porque na levada, mano, tanto faz, eu te quebro Mano, mano, cê não tem gás Aham, cê não tem gás, cê não tem gás, cê não tem gás Cê não tem gás, cê não tem gás, cê não tem gás, cê não tem gás Eu nem gosto de igu, tá ligado que eu já causo seu fim Porque eu sou funk das antigas, é igu inspirado em mim Suave aí meu parceiro, que os cara só quem copiar Ó, cê tá ligado meu parceiro, que agora os cara só que é ócleo Ó, mas, tá ligado meu parceiro, que o bagulho é sério Que aqui eu pego no mic, mas, vai se fuder Amigos é treta, não sustenta rap, tio Vai se fuder, que aqui é só trabalho Cê tá ligado, parceiro, que é todo dia no estúdio Assim já gera o cascalho Aê, trutão, eu nem sei nada de TEP Eu vou fazendo assim, tá ligado meu parceiro, que é o Bumbap Só que cê tá ligado, faça, que é a que jamais desmereça Pelo menos eu tenho que reconhecer, que pelo menos o TEP também tem bate-cabeça Aê, barulho pra quem gostou na cima de DX Igão Pra confirmar, DX Igão Igão Aê, quem puder me encostar pra cá Chega pra cá, tá todo mundo aí sentado BATALHA NÉ ROLÊ BATALHA NÉ ROLÊ Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? BATALHA NÉ ROLÊ BATALHA NÉ ROLÊ Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aê, tio Os caras até perguntam se vai matar ou vai morrer DX infantil igual Disney XD Carai, qualquer fita é tiozão Tipo infância Bagulho é muito sério e eu não rimo por ganância Trutão Cê tá ligado que é uma louqueiragem Aê, cê sabe que eu não sou o Luke Cage Mas não tem nada a ver, errei toda a rima Tá ligado meu parceiro e eu já te boto numa parede Tipo esticado Como se fosse a ceia do Homem-Aranha Qualquer fita truta não me ganha Até porque meu passo eu vou chegando assim Tá ligado, freestyle puro do início até o fim Ai, 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 ai Aê, ai Na moral meu verso é slowmotion Você acabou de crescer então cresço assistindo Nickelodeon Aê, se liga que eu chego é crap É porque trap tem splash no Nickelodeon tem splash Aê, cê entende na moral meu parceirinho Tá vendo que eu chego, tá vendo que eu não tô te work É porque tá vendo, tô lendo work Enquanto você sopa em azul, show no seu, o Cartoon Network Aê, entende na moral, Disney XD Cê tá moscando na moral que eu chego em funny É porque você tá chapando, você é feio pra caralho Me respeita que eu assisti o Doug e Funny Uouuuh Nossa, que louco Aê, valeu pra quem gostou na cima de Igão Uouu Dx Uouu Terceira Pra confirmar a sua Igão Uou Dx Uouu 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 Fubia na rosa, leva a cultura avante O que vocês querem ver Sangue MC louco, mais louco do que o punk O que vocês querem ver Aê, trutão, se liga que eu nem sou Brunovski Fazer o que é desenho, sou maloqueiro igual Ziki Kibutovski Parceiro, é rua, até nos rolemã Tá ligado que é de SP até Amsterdão Não é querer, não se ofender, a diferença é sensível Você não é Brunovski, mas os seus versos é depressivo Você não entende, parça, que agora é na sessão Eu te quebro, você não tem o dom, mano, você não é bom É, com certeza os meus versos é depressivo Pra mostrar que quem tem depressão nunca vai tá sozinho Parceiro, você tá ligado que é ser na batida Porque o rap também já salvou a minha vida Ah, mas ser depressão e mentira é diferença, é ser avulso A sua depressão é com um tapantilário no pulso Você não entende, parça, que agora é a merdade Eu esqueci o que ia falar, mas eu tenho a merdade É, com certeza, cê tá ligado Mas mesmo assim, meu parça, que já é um improvisado Até porque, meu parça, aqui é sem ladainha É música, é sede song, então já conta 16 linha Sede song, mano, tá ligado que eu te ativo Você ouve sede XX e morre com tiro Aê, cê não entende, que agora é na sessão Não morre com tiro, esqueci que é tudo encenação É, com certeza, é encenação Pra eu ganhar hype, daqui a pouco meu clipe tá com um milhão Cê tá ligado, meu parceiro vai se fuder No fim das contas, quem se engana aqui só foi você Nada a ver, meu parceirinho, na sessão Da hora pra caralho Cê quer um grêmio, já tem um sonho, já tem um milhão Cê não entende, parça, que agora cê toma pé Cê tem um milhão pra caralho Depois chupa, pode sair na aldeia É, barulho pra batalha Barulho pra quem gostou acima de Igão Dx É, vamos voltar, gente, na moral Levanta a mão pra quem gostou acima de Igão Dx 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 Dx